Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim Que nada nesse mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande Se for triste Por isso, meu amor, não tenhas medo de sofrer Que todos os caminhos me encaminham pra você Eu sei, você sabe, que a distância não existe Assim como o oceano só é belo com o luar Assim como a canção só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem só acontece se chover Assim como o poeta só é grande se sofrer Assim como viver sem ter amor não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você Eu não existo sem você Eu não existo sem você